A, A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, 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 J Girafa não é com jota. Dez a mesa, Piazinho, vai cair. P, P, vai lá, Q, D, Q, Q, D, Quero, quero. Quero, quero. L, S, T, U, V, W, A, X, Y, 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 P, I, P, 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 Som. Ipsol nada, Y. Tu falou errado, Ritor? Não é Ipsom, é Y. É Ipsom. Z, de zebra. Pronto, ele sabe alfabeto. Agora fala Victor Mamãe Cauã Cãozinho Geladeira Geladeira Gatinho Cauãzinho Lindo da mamãe Lindo da mamãe Você é lindo da mamãe Eu te amo Eu te amo Você é lindo Olha pra mãe Lindão